Olá pessoal, gente sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje aqui eu vou estar fazendo um prato que é bem típico aqui do nordeste, né? E que minha mãe fazia muito pessoal, e eu estava morrendo de saudade de comer isso aqui. Hoje eu vou estar fazendo aqui pessoal, um grolado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? De grolado. Ele é feito com a puba, né? A puba da mandioca ou da macaxeira. Você coloca, não é difícil de fazer pessoal. Aqui é a puba fresca, olha. Aí para estar fazendo o grolado, você vai estar utilizando o azeite. Tem um azeite aqui, ó. É bem fácil de fazer pessoal. E muito gostoso. Colocar o azeite. Não é muito azeite. Coloca uma pitada de sal. Eu vou mexer com essa colher aqui pessoal, porque eu não tenho colher de pau. E você vai colocar a puba, olha. E agora aqui, gente, é só mexer, olha. Tem que mexer até cozinhar toda essa puba. Isso aqui a gente chama de grolado. Nossa, eu estava com muita saudade de comer isso aqui pessoal. Minha mãe sempre fazia, porque minha mãe sempre estava fazendo uba. Ela gostava de fazer grolado para a gente tomar café da manhã. A gente vai mexendo. E ele vai cozinhar. Cozinhar aos poucos. É muito gostoso o grolado pessoal. Eu tenho certeza aí que quem mora na roça, né? Algum dia na vida eu já comi o grolado. E o processo é esse daqui. Você coloca o azeite. Uma pitada de sal. E coloca a puba. E vai mexendo. Eu vou mexer aqui. Quando estiver no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Olha. Olha como já mudou de cor. Aqui já está quase pronto o nosso grolado. O que acontece aqui, gente, é que a puba ela cozinha, né? O azeite é só para dar o sabor. Ela não vai fritar no óleo. O azeite é só para dar o sabor. Aqui a gente usa o óleo de coco, né? O azeite de coco. Fica uma delícia. Mas você pode estar fazendo com a margarina. Com a manteiga, né? Manteiga de garrafa. Você observa, ó. Já está mudando de cor. O cheiro é maravilhoso, pessoal. Ele gruda mesmo assim na panela. Não tem problema. Tem que ficar mexendo sempre. Mexer todo o tempo. Se não, queima, né? Pronto, pessoal. Aqui já está feito o nosso grolado. Você tem que mexer ele aí, pessoal, até ele cozinhar por completo. Aqui foi mais ou menos meia hora eu mexendo ele, olha. Já está pronto o nosso grolado. Você vê que ele muda totalmente de cor. Não fica aquelas bolinhas brancas. Enquanto tiver a bolinha branca, você tem que estar mexendo. Tem que cozinhar bem. Só lembrando, pessoal. Tem que deixar esfriar, tá bom? Para estar fazendo consumo. Você não coma ele quente. Você deixa esfriar para poder consumir. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.